Olá, eu sou Plínio Kutait, eu sou coordenador do Núcleo de Cuidados Integrativos do Hospital Ciri-Libanês. Nós somos um grupo de profissionais de saúde que atuam também na chamada área integrativa, com yoga, meditação, reiki, tai chi chuan, técnicas de relaxamento, acupuntura, musicoterapia. Esse é o nosso arsenal para estar participando da rotina e da vida do hospital. O grande binômio que a gente conjuga na nossa rotina é tratamento da doença, mas cuidar da pessoa na sua integralidade. E essa é a nossa contribuição nesse cuidado da forma mais integral possível. Muito importante cuidar do corpo, cuidar da mente, da espiritualidade, das relações familiares, relações sociais, da própria energia da vida. Então, há muitos cuidados que podem contribuir, no final das contas, com o tratamento da doença. A gente atende no Hospital Ciri-Libanês, no Núcleo de Medicina Avançada, nos consultórios, com um atendimento marcado. A gente também atende nos quartos dos pacientes, na UTI, nos boxes de quimioterapia. E nosso atendimento procura se estender, não só para pacientes, mas para familiares, para colaboradores, cuidadores, profissionais de saúde. Então, a gente tem cursos de yoga e meditação para médicos, para residentes. A gente já ensinou milhares de pessoas, de colaboradores dentro desse hospital a meditar, a relaxar, a fazer mindfulness, a fazer tai chi chuan. E tudo isso é uma grande contribuição para o paciente e cumpre com uma vocação muito natural do hospital, que é oferecer um cuidado bastante humanizado. Em termos de educação, a gente oferece um curso de pós-graduação aberto para profissionais. E a gente também oferece um curso aberto ao público em geral, que é um curso de introdução à noção de saúde integral. E esse nosso curso se chama Fundamentos em Cuidados Integrativos e Acontece no IEP.